Equipes formadas por policiais militares, guardas civis e fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente nunca trabalharam tanto quanto agora, nesse período de pandemia. Eles percorrem a cidade para acabar com aglomerações e festas clandestinas, que mesmo proibidas, vêm sendo realizadas na região metropolitana de Goiânia, principalmente durante a noite. Tem aglomeração em lojas de conveniência, porta de bares e lanchonetes, chácaras, motéis, casas de eventos e principalmente em residências. Sexta-feira, domingo, é um absurdo de quantidade de denúncias que nós recebemos, né? Então, esses dias, nos finais de semana, nós tivemos aí que fazer uns remanejamentos aqui para poder conseguir tentar atender aí o maior número de denúncias, né? Porque a quantidade de denúncias que chega é muito alta nesses dias. Na Avenida T63, no Parque Anhanguera, região sudoeste da capital, essa distribuidora de bebidas se transformou em um bar. Ignorando o decreto de isolamento e o risco de contaminação, esse grupo desafiou as autoridades e varou a madrugada fazendo algazarras e consumindo bebidas alcoólicas. Nessa casa que fica no Celina Parque, também na região sudoeste de Goiânia, os fiscais já estiveram várias vezes. Segundo os vizinhos, todos os fins de semana, as festas começam durante a noite e vão até o dia amanhecer. Estamos com muita dificuldade. Os fiscais são, na maioria das vezes, hostilizados. Nós já tivemos nossas viaturas aí, apredejadas aí com o pessoal já alcoolizado, não aceitando ali a ação fiscal. Porque a fiscalização chega, ela chega para acabar com a festa. Ela vai finalizar aquela festa ali. Aquele evento, ele não pode estar acontecendo, principalmente nesse momento. Então, a fiscalização sempre é recebida de uma forma muito ruim, né? Por essas pessoas. Flagrante de aglomeração de pessoas e festa com seu automotivo clandestina, também nessa chácara, no residencial Buena Vista, na saída para Aguapó. Os fiscais e policiais militares encontraram dezenas de pessoas sem máscaras, consumindo bebidas alcoólicas. Era tanta gente que tinha até congestionamento na porta da chácara. Mas a festa teve que ser encerrada. Foi preciso mobilizar várias equipes de policiais para interditar a chácara. Os frequentadores foram colocados de costas na parede para serem revistados. Nesse quiosque na Praça do Sol, área nobre do setor oeste, dezenas de pessoas de classe média alta estavam aglomeradas, sem máscaras e consumindo bebidas alcoólicas. Tinha até uma roda de samba no local. Nessa casa, na região do Morro do Mendanha, na saída para Trindade, uma festa com som alto provocou muitas reclamações. A festa era familiar, porém barulhenta. E parece que muita gente decidiu fazer festa nesse período de pandemia. Nessa casa, na cidade de Jardim, era tanta gente que foi preciso colocar mesas e cadeiras até na calçada. Os auditores fiscais também foram chamados para acabar com uma festinha no Parque Flamboyant. Os fiscais entraram no prédio de luxo para acalmar os ânimos entre os vizinhos. A situação é tão grave que os órgãos ambientais e de segurança pública tiveram que reforçar as equipes que recebem as denúncias e também fiscalizam as ocorrências de poluição ambiental. São festas em residências, chácaras e espaços de eventos. A situação aqui na capital é ainda pior. Para se ter uma ideia, em junho do ano passado, somente a AMA, a agência municipal do meio ambiente aqui da capital, recebeu 400 denúncias de poluição ambiental. Em junho desse ano, em plena pandemia, esse número subiu para 2.800 ocorrências. Isso significa que houve um aumento de sete vezes o número de reclamações esse ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia do aumento no número de denúncias recebidas pela AMA, em março de 2019, foram 526 denúncias de poluição sonora. Em março desse ano, já na fase grave da pandemia, foram 1.009. Em abril desse ano, o número de denúncias subiu para 1.553. Em maio, foi para 2011. E agora, no mês de junho, 2.806 denúncias. Só no último fim de semana, a AMA recebeu 303 denúncias de barulho provocado por festas durante a noite. O que dificulta mais é porque eles formam os grupos de WhatsApp e passam essa localização quase na hora do evento. E quando chega a notícia para a gente na fiscalização, a festa já está ali há várias horas e com risco de contaminação muito grande por todas aquelas pessoas que estão participando desses eventos.